Bom, e a gente começa essa edição conversando com o pesquisador lá da Embrapa Agado de Corte, Roberto Giolo. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Bom, a gente, como hoje é o Dia do Agricultor, eu queria que você falasse sobre um sistema ILPF da Embrapa Agado de Corte. Como que o sistema funciona e o que ele veio para agregar na vida do produtor? Bem, os sistemas de integração são aqueles que proporcionam várias atividades ao mesmo tempo e numa mesma área. E esse arranjo faz com que a eficiência de uso da terra seja melhorada e com isso os benefícios não só na produtividade da fazenda, como também na economicidade e trazendo, então, benefícios de várias ordens para o produtor que realiza, então, esses sistemas. Tem também a parte do sistema da pecuária e agrícola, né? Como que esse sistema ajuda nesses dois sentidos? Então, são vários modelos de sistemas de integração. Então, a gente tem a integração lavoura-pecuária, a lavoura-pecuária-floresta, a pecuária-floresta e a lavoura-floresta. Então, são esses quatro modelos básicos. Os mais comuns são a integração lavoura-pecuária. E daí, ela pode ter um olhar mais para a pecuária ou mais para a agricultura. Com relação à agricultura, a pecuária entra para melhorar as condições de solo, principalmente matéria orgânica. E com isso, a pecuária associada à agricultura, ela melhora a produtividade da agricultura. Entretanto, esses sistemas, essas atividades, elas não ocorrem concomitantemente. Ocorrem uma após a outra, em sucessão a outra. Mas, de qualquer forma, aquela área, aquele solo, ele vai ser melhorado tanto pela lavoura quanto pela pecuária. Melhorando a produtividade geral. Quando entra a árvore no sistema, daí a gente já tem uma condição diferenciada. Daí a gente tem um consórcio. A gente tem a árvore com a pastagem. E, nesses casos, pode haver a inclusão da lavoura também, mas numa fase inicial, quando as árvores ainda não estão no sistema. Então, assim, são várias opções, de acordo com a região, com a demanda regional. Então, são várias opções de uso desses modelos. Hoje em dia, a gente fala muito em sustentabilidade. E como que o sistema ILPF vem para agregar nesse sentido também, Roberto? Bem, com relação à sustentabilidade, esses sistemas permitem que, ao longo prazo, a terra seja mais produtiva. Porque evita-se problemas de degradação, por exemplo, de pastagens. Ou mesmo na agricultura, quando ela não é feita com plantio direto, por exemplo. Que é, na verdade, atualmente, pouco utilizada dessa forma. Mas quando ela não é utilizada com plantio direto ou associação com a pecuária, também há um desgaste ao longo do tempo da terra. Então, esses sistemas vêm justamente para evitar isso. Então, ao longo prazo, eles são mais eficientes. E, com isso, trazem a tal da sustentabilidade. Que é a permanência da produtividade ao longo do tempo. A manutenção dessa produtividade ao longo do tempo. Aí, no contexto dos benefícios sociais, ambientais e econômicos. Que melhora o rendimento da pastagem, da lavoura também. E melhora o meio ambiente. Do ponto de vista ambiental, esses sistemas bem manejados, eles evitam a degradação do solo. Então, contribui com todas as partes, os lados da sustentabilidade econômico, social e ambiental. Entendi. E quais lavouras podem ser usadas nesse sistema? Bem, teoricamente, qualquer uma. Mas as mais utilizadas são, principalmente na região de Cerrado, soja, milho, sorgo, às vezes arroz. Essas são as mais utilizadas nesse sistema de integração. Mas existe a possibilidade de qualquer outra cultura ser utilizada. O algodão não é muito utilizado em função das peculiaridades da própria cultura. Mas há um leque de opções para esse tipo de sistemas. Roberto, falando agora aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, qual sistema de integração seria o mais indicado? Bem, aqui nós já temos bem caracterizado dois modelos aqui para o estado. Na região de Dourados, que é uma região mais agrícola, lá é mais comum sistemas de integração lavoura-pecuária, mais voltados para a agricultura, para a lavoura, onde a pecuária vem melhorando o ciclo de produção e dando uma diversificação, no caso, para a propriedade, mas com foco mais forte em lavoura. Ou seja, os ciclos com pecuária são mais curtos. Isso, ou seja, na região sul do estado. E na região mais ao norte, principalmente próximo a Três Lagoas, nós já temos um sistema de integração diferente, que seria o sistema de integração pecuária-floresta ou silvio-pastoril. Isso, obviamente, em relação à demanda da região, que tem uma demanda grande por madeira ou para carvão. Então, nesse caso, é um sistema que envolve a pecuária associada ao componente florestal. Então, é bem característico esses dois modelos de integração aqui no estado. Roberto, você como pesquisador da Embraa, pagado de corte, como que você vê o mercado? Na sua visão, como é que você enxerga o mercado hoje em dia quando se trata do sistema de integração, sistema ILPF? Bem, nós temos um levantamento feito em 2016 com relação às áreas de integração em todo o Brasil. E foi levantado que nós temos hoje em torno de 11 milhões e 500 mil hectares de áreas com algum tipo, algum modelo de sistema de integração no Brasil. No caso específico do Mato Grosso do Sul, mais de 2 milhões de hectares. Considerando isso que eu acabei de falar, que mais ao sul é mais lavoura pecuária e mais ao norte, silvio-pastoril. Então, nós vemos um crescimento desses sistemas a partir de 2010, quando o governo brasileiro instituiu o Plano ABC. justamente com o intuito de estimular esse tipo de sistema dentre outras práticas sustentáveis na agricultura. Então, desde lá, desde 2010, a gente vem vendo um crescente na entrada de novas áreas para sistemas de integração. E o que a gente pode falar é que o futuro vai tender a mais áreas com esses sistemas em função do que? A gente tem uma demanda muito grande pela produção de alimentos, fibras e madeira. O Brasil é um país que ainda tem muita área para ser utilizada, só que não áreas novas. A gente tem uma restrição também com relação ao uso de áreas naturais para serem utilizadas com agricultura e pecuária. Em contrapartido, nós temos uma área muito grande de pastagens e degradação ou subutilizadas. Nessas áreas que esses sistemas integrados vão entrar, melhorando a sustentabilidade e dando um rendimento, um retorno mais favorável para o produtor e, obviamente, contribuindo para o Brasil na produção de alimentos. Roberto, só para a gente encerrar, fala para a gente quais seriam os desafios desse sistema produtivo. Bem, o potencial, os benefícios são muitos. A gente podia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso, mas os desafios são grandes, porque para a adoção desse tipo de sistemas, exige do produtor uma competência de gestão muito maior do que a maioria dos produtores tem no momento. Por quê? Obrigado. 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 Obrigado.